Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Estou aqui nesse cantinho hoje, a minha cozinha, pra mostrar umas comprinhas pra vocês. Dessa vez não é compra de beleza, produto de cabelo. Eu acho que esse é o primeiro vídeo de compras pra casa aqui no canal, porque geralmente eu mostro pra vocês nos vlogs, né? E aí, como foram várias coisas dessa vez, praticamente eu renovei o meu enxoval, senti vontade de vir mostrar aqui pra vocês, por dois motivos. Na verdade, três motivos, né? Primeiro, porque eu gosto muito de compartilhar com vocês, sei que muitas de vocês se inspiram nos itens que eu tenho aqui em casa, né? Na maneira que eu vou construindo o nosso lar. Segundo, porque esses itens eram através de uma parceria que eu fiquei muito feliz. E terceiro, porque eu já comprava muito na Shopee, né? Tanto é que eu sempre deixo os links dos produtos que eu indico pra vocês. E gente, essa foi uma campanha muito especial. Escuta só, eu fui convidada pela Shopee, né? Como uma pessoa que já usa os produtos, que já faz muitas compras lá e faz esses vídeos de comprinhas, né? De achadinhas. Eles me chamaram pra fazer uma campanha. E nessa campanha eu ganhei um voucher que eu podia comprar o que eu quisesse. Então, assim, eu senti que era o meu momento de comprar realmente todos os itens que já estavam no meu carrinho faz tempo. E aí, por que que eu falo em renovar o enxoval? Quem aqui já casou ou tá noiva sabe que a gente ganha muita coisa. Eu ganhei muita coisa e eu sou muito grata por esses presentes. Só que com o passar do tempo a gente gosta de ir montando no nosso cantinho com a nossa cara. Então, agora, né? Depois de quase dois anos de casamento é que eu tô comprando os itens que eu gosto, que vão combinando entre si. E esse voucher veio num momento incrível. Esse kit de toalhas foi o primeiro pedido que eu fiz. Escolhi essas cores aqui. Essa é uma marca de toalhas que eu já conhecia. Então, eu não tive medo de pedir porque eu sabia que realmente a qualidade é surreal. Vocês viram, né? Elas são super grandes. E aí, vieram duas toalhas de rosto e duas de corpo. Tinha alguns kits também com tapete, mas eu tenho alguns tapetes aqui nesses tons. Aí, eu imaginei que não era necessário comprar. A Lyle, eu pedi três itens. Essa jarra aqui, de vidro. Eu tenho uma, muito parecida com essa, inclusive. Mas ela não é de vidro. É plástico. E aí, eu vi esse modelinho, achei linda. Ela não é tão grande, mas como na maioria dos dias somos apenas eu e Fontan, vai suprir muito bem as nossas necessidades. Aí, outra coisa que eu vi, e já tava querendo há bastante tempo, era esse aparelho de fundir. Eu sei que tem outros maiores também, e eu sabia que esse não seria tão grande. Mas eu gostei muito do modelo. Ele tem essa base dourada, vem com a velhinha aqui embaixo e a cerâmica é bege. Achei ele lindo, uma gracinha. E vieram dois garfos também. Aí, depois eu posso comprar, né? Mais garfos, mas de qualquer forma, eu acho que no futuro eu pretendo comprar um maior. Só que esse aqui, além de ser lindo, ele serve perfeitamente pra nós dois. Pedi também esse cesto de silicone, porque a minha fria tava grudando demais. Tudo que eu ia fazer nela, eu me estressava, porque eu ficava grudando. Aí, eu escolhi esse aqui. Embora o cesto da minha fria seja maior, vai suprir bem também as necessidades da gente. A Wolf foi a loja que eu mais comprei, porque eu sou apaixonada por várias coleções. Mas, inclusive, olhem esse açucareiro, que gracinha. Eu amo a coleção Sweet Home. E a gente não tinha açucareiro ainda. Eu guardava em, sabe, depósitos assim de plástico. Mesmo a gente não consumindo muito açúcar, eu tinha que ter um açucareiro. E esse ficou maravilhoso. Inclusive, fez parzinho com o saleiro, que é da mesma coleção. Gente, olha que gracinha. Aí, eu aproveitei pra trocar a minha cafeteira italiana. Depois, fiquei muito pensativa com relação a essa cor. Porque, com o tempo, com certeza, vai desbotar. Mas, enfim, né, acontece. E aí, esse cabinho, esse detalhe dela, não são de madeira. Eles são pintados. Ela é muito bonita, mas eu sei que vai acabar desbotando depois. Aí, comprei alguns itens da coleção Pétala, que é muito delicada, gente. Eu não tinha um joguinho de louças brancas. Inclusive, essa daí, ela não é um branco puro, assim. É como se fosse um off-white. Eu fiquei apaixonada, gente. Sério. Porque eu gosto muito dessa coisa mais clássica. E aí, eu pedi dois kits de xícaras de chá, que elas são maiores. Dois bols, que vem no kitzinho. E olha o tamanho dessa leiteira. Tão pititica. Aproveitei e deixei as flores do nosso casamento nela. Aí, ficou desse jeito, depois que eu organizei na Cristaleira. É uma coleção realmente muito bonita. E acabou combinando com os pratos que eu já tinha, né? Que eu ganhei do meu enxoval. Eu optei por escolher o kit de xícaras de chá, porque elas são maiores que as de café. E aí, aproveitei também pra pegar esse refratário. Porque é uma coisa que, praticamente, eu não tenho. E quando eu vou servir e fazer alguma receita, eu acabo sofrendo bastante. Porque é uma coisa que faz falta. Só na prática é que você realmente percebe isso. Por fim, também, comprei umas coisinhas na Oikos. Esse kit, inclusive, tava maravilhoso. Foi R$99, seis potes com tampas de bambu. Esses são de 200ml, porque são pra tempero. E a única coisa que eu me arrependi um pouco foi desse escorredor de louça, gente. Porque ele é muito pequeno. E, sabe, não supra as necessidades. Realmente, só se for pra colocar pouquíssima coisa ali. Lavar a louça do café da manhã pra duas pessoas. Mas, assim, ele é pequenininho demais. Ai, não gostei tanto. Apesar de ser lindo, parecer muito com a fruteira. Mas, em questão de tamanho, não é nada prático. Pois, claro, já fui fazer restalk nos potes, organizar tudo. Gente, ficou uma gracinha. É muito bom ver tudo tomando forma. Tudo do seu jeito, sabe? E eu queria muito mostrar pra vocês essa outra compra, que foi esse caderno de receitas. Eu quero muito registrar as minhas receitas. Deixar como herança afetiva pros meus filhos, pros meus netos. Inclusive, eu vou ilustrar depois ele com as minhas aquarelas. Esse livro, ele é maravilhoso. Porque, pra quem tá começando agora na cozinha, ele tem várias dicas preciosas sobre cortes de carne. Como harmonizar queijos, como harmonizar vinhos, como fazer a mesa posta perfeita. Como escolher, né, cada utensílio pra cada ocasião. Tem um guia completo sobre temperos, sobre verduras. Tudo, tudo, tudo da cozinha. E o espaço, claro, pra você registrar as receitas com tempo de preparo, ingredientes. E até mesmo algumas dicas. Enfim, ele é perfeito. E foi super baratinho. Eu guardo ele nesse cestinho de pão, que também foi da Shopee. E esse é, sem dúvidas, um dos meus cantinhos favoritos da cozinha. Minha gente, somente agora, quando eu tava terminando o dia de tal, foi que eu me dei conta de que eu não havia finalizado esse vídeo. E aí, eu vou falar com vocês, né. Pra quem gosta desse estilo de decoração, parecido com tudo que eu trago aqui pra minha casa. Eu vou deixar os links aqui na descrição desse vídeo. Eu tenho uma coleção lá na Shopee, onde eu coloco todos os itens que eu compro pra cá. E também itens que eu quero comprar ainda, né. Que são dos meus favoritos. Dessa forma, fica até mais fácil de vocês mapearem. Porque não só os itens de casa. Eu também coloco produtos, assim, cosméticos no geral. Que eu também gosto de comprar por lá. Enfim, tem várias coisas. Então, todos esses links vão estar aqui na descrição. E se vocês gostarem desse estilo de vídeo, me contem. Porque eu posso trazer mais pra vocês. Inclusive, tá rolando as promoções da Shein, né. Não sei se vocês continuam comprando, se acompanham. Mas agora, né, tem a Black, tem o 11 do 11. E sempre rola muita oferta. Então, nas próximas semanas, chegarão os pacotes aqui com mais coisas de casa, né. Já chegaram até algumas coisas. Eu vou até postar no YouTube Shorts pra vocês. Mas, quando chegar tudo que eu escolhi aqui pra casa. Eu posso fazer outro vídeo nesse estilo, né. Lá eu tenho um cupom de desconto também pra vocês. Então, se vocês quiserem, me contem aqui nos comentários. Que com certeza eu vou trazer esse vídeo pra vocês. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do nosso encontro de hoje. E eu espero vocês neste mesmo horário no nosso próximo vídeo. Um super beijo. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.